Como é que te chamas? Margarida. Mas é uma questão que pode ser assim Margarida? Sim, como é que diz o nome? Margarida? Sim, Margarida. Conta-me mal o que achaste do dia de hoje. O dia de hoje está a ser muito divertido, acho que a ideia foi muito gira de reunir as escolas aqui no dia olímpico, onde todas as escolas podem encontrar. Também foi muito gira a ideia da tocha olímpica e do desfile. E o que estás a gostar mais hoje? Eu gostei mais de ir ao desfile e de ver as escolas todas nos anais olímpicos e ver as outras pessoas das outras modalidades. Quero ser um atleta, vamos parecer. Sim? Pode ser. Boa, obrigada. Próximo. Ai Jesus, juntem-se todos então, juntem-se cá todos. Vamos juntar todos e vamos fazer a brincadeira, pode ser? Sim, vamos lá. Então vá, juntem-se todos que querem falar aqui. E uma pessoa no meio vai segurar o microfone. Quem és tu? Mas fiquem todos mais para trás o querido. Já, tem que chegar para trás. Vá, agora não podem avançar mais. Exatamente. Vá, eu vou chegar a todos. Ó, ó, o que é o último. Mas juntem-se assim no meio. Todos juntinhos para a parceria. Exatamente. Vamos triclar. Vocês vão dizer o que estamos aqui a fazer hoje. Ou seja, hoje é o dia olímpico. Vão todos utilizar quando eu fizer assim. Todos gritam, estamos no dia olímpico. Pode ser? Estamos no dia olímpico. Não, é só quando eu fizer assim. Fizer um... Vamos lá. Estamos no dia olímpico. Olha, mas não é assim estamos. Estamos no dia olímpico. Depois a seguir até pode dormir a cesta. Mas tem que ter isso com mais energia. Tá bem? Bora, vai. Estamos no dia olímpico. Muito pior. O que vocês estão a gostar de fazer aqui? Estamos a gostar de patinar. O que vocês mais gostam? Patinar. Patinar com os nossos amigos. Não, já caímos, já sabemos como é que é. Daí faz parte. Se não caíssemos não tinha piada. Vocês gostam de ir de suporte? Sim. O que vocês querem ser? Gestora. Locutora. Gestora da Coca-Cola. Dentista. Locutora. E acham que deveria ter mais dias assim? Sim, muito mais. Eu digo assim, queremos mais desporto nas escolas. Queremos mais desporto nas escolas. Queremos mais desporto nas escolas. Boa! Agora vamos para o palco.